Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boruto 2 Blue Vortex, bem aqui no Geekness 101. Seguinte rapaziada, hoje eu vou conferir basicamente a minha review marota aí pro primeiro volume do mangá do Boruto Vortex, pois é né, esse volume que lançou oficialmente hoje lá na Japa, claro né, dia 2 de fevereiro, eventualmente deve chegar aqui no Brasil, tenho certeza, traduzida e bonitinho, e bueno, no caso aí o primeiro volume acaba incluindo inicialmente os 4 primeiros capítulos do mangá do Vortex, ou seja, um volume, meu amigo do céu, cheio de tiro, porrada de bomba, retornos épicos e algumas lutas também embutidas logicamente. Vocês vão acompanhar nesse vídeo inclusive a minha review detalhada de cada um desses 4 cap, ou seja, o vídeo deve ficar basicamente longo, é bom pegar aquela pipoca, o suco de laranja e por aí vai também. Aliás né, aqui no comentário a pergunta marota do vídeo é, dentre esses 4 capítulos cara, incluídos aí no primeiro volume, qual foi basicamente o seu favorito e porquê, dê sua opinião bem aqui no comentário, ok? Valeu a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal, e fiquem basicamente com a minha review pessoal do primeiro volume do Vortex, taca aí ó, e é nóis, capítulo 1, o Zubaki Boruto! No caso né rapaziada, o primeiro cap aí do Tio Blue abre ali dando esse deslumbre completo né, do visual da Sarada cujo né mesmo, foi a primeira pessoa que revelaram parte né, do visual da guria, mês passado no caso, e no geral tá bem bacana né, precozinho do Zuchi, raspar, cabelo curtiu embora né, na época eu particularmente era traduzida pelo cabelo mais longo, tá ligado, até né, pra lembrar mais um pouco da Sakura e etc, mas tá o que como um todo, não sei, parece que a Sarada meio que deixou o treino de pernas, é, sabe de lado, se é que você me entende, e tive ela adiante ali basicamente do escritório do Hokage né, esse cap né, Malbaker, essa expectativa aí tipo, ih, depois do Naruto, e agora hein, então né, logo de cara, a gente tem a bomba sendo tacado pra nós né, rapaziada, onde acaba sendo confirmado, oficializado, gabaritado, atestado tudo, que Shigamaru Nara, grande amigo e conselheiro de Naruto, Zumaki, oficialmente acabou virando o oitavo Hokage da Vila, o Curta da Folha, pois é puta merda, mano, eu não imaginaria, tá ligado, que eu estaria vivo, para ver basicamente o oitavo Hokage, assim no ao vivo e a cores, pois é, minha nossa senhora, assim, não sei se é desrespeitoso ou nome né, da parte do Shigamaru, que tá ali né, basicamente usando aquele Kazakichi Maroto, que o Naruto tinha como Hokage, o que é complicado, e o Konohamaru né, rapaziada, que também brota nesse cap, vira basicamente o assistência do Shigamaru né, assim como o Shika no passado foi pro Naruto, basicamente, não sei se é tipo, tramando né, já que potencialmente sabe o nono Hokage se iria ali, eventualmente o Konohamaru, mas olha, quem diria né, Shigamaru no fim das contas, assim, na época né, eu era da opinião que mano, pra assumir o manto de Hokage, ou melhor né, eu assumir acho que era Margame ter sido Kakashi, na minha humilde opinião, tá ligado, porque olha, Shigamaru da época do Boruto, ele é muito hardcore, beira né, alguns ideais ali darks, escuros do próprio Danzan, pois é, tem até né, algumas novels aí da época do Boruto, que são Kenos, é claro, onde a gente vê né rapaziada, justamente pessoas do Shigamaru dispostos, tá ligado, a matar Kages né, pra evitar potencialmente uma quinta guerra mundial, meninji ele, tá ligado, e iria né, assumir a culpa de todos esses eventos, etc, ou seja, o cara é absurdamente Hatsuko, sem dúvida, é complicado, vai dar problema pra Boruto, muito, 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 interessante né, a gente vai ficar mais nessa posição meio que de vilão agora, não é mesmo, no caso né, o que a Sarada deseja com o Hokage, é basicamente ordenar né, exigir que o Shigamaru cancele né rapaziada, basicamente, ah né, colocaram somente a cabeça do Boruto a prêmio né, com o Nohukasano de forma incansável, etc, e assim, o Cap né, nesse início, deixa explícito que na primeira vez, não é mesmo, que a Sarada pede isso pro Shigamaru mais tarde né, no Cap acaba sendo revelado quanto tempo exatamente passou, desde que o Boruto deixou o Konoha, que isso é informação relevante, obviamente, e o Shigamaru tá basicamente dizendo, minha filha, tu esqueceu né, que o Boruto basicamente é um renegado, traidor, matou o Hokage, tentou também matar o seu filho, tu não pode né, me pedir que eu simplesmente cancele ao rodê do nada, e além do mais né, a opinião pública sobre o Boruto é que todo mundo na vila não quer ver ele pintado, tá ligado, nem de ouro, nem aqui, nem na China, ou seja, sorry, ah não, vai rolar. O Shigamaru tá ali tentando né, rapaziada, intervir né, pelo bem ali do Boruto e do Sasuke também, que aliás né, a Sarada chega a trazer o Sasuke nessa discussão, e o Shigamaru meio que dá uma desconversada marota né, não chega a tocar totalmente no tópico do Sasuke em questão realmente né, o foco óbvio é em cima do Boruto e etc, a Sarada né, até chega a ser um pouco despeitosa com o Shigamaru né, onde o Konoha Mara repreende por um momento e etc, e aí né, o Shigamaru meio que desconversa tudo e tá, enfim né Sarada, eu não vou mudar tá ligado, mas, vamos falar um pouquinho de você aqui e tal, eu tô vendo tá ligado, que cara, já tem maior tempo que tu é apenas uma guinim, e tu não tá se esforçando muito pra passar pro próximo rank, o que que é isso, logo tu que no futuro tem um sonho né, de virar uma grande Hokage e blá blá blá, e a Sarada né, traz os argumentos muito válidos onde ela tá assim, primeiramente, o sétimo Hokage tá ligado, ele virou Hokage mesmo sendo um guinim, e ele né, que fez de tudo, parei atrás do meu pai, mesmo quando aqueles né, achavam que o meu pai era basicamente um desgraçado aí da vida, ele foi até o fim, conseguiu redimir o meu pai, basicamente agora cês tô com esses papo, tá bom, e a Sarada né, até mete uma famosa lapada seca em cima do Shigamaru, de onde ela tá assim, ah, e no fim das contas tá ligado, o meu modelo de ninja tá ligado, para que eu me inspire, é o sétimo Hokage, não você o oitavo, minha nossa, mas que lapada na cara do Shigamaru, tadinho nele né cara, eu entendo a sua situação, que é um tanto quanto complicado, agora isso é interessante né, a gente descobre que no mangá, a Sarada ainda é uma guinim, diferente do anime na tropa, que ela oficialmente né, acabou no mínimo, virando uma shunin por exemplo, é, ambas as mídias né, pequenas, a diferença de continuidade, é, aqui e ali, a própria Sarada né, envolvida nessa dualidade de mídias, não é mesmo, tipo no mangá né, ela desperta o terceiro Tomoe contra o Boro, no nosso querido anime, isso acaba não rolando, não é mesmo, então a gente acaba cortando rapidamente, ali com o nosso querido Kawaki, o Zumaque, pois é né, que tá ali basicamente visitando né, a tropa de dimensão, na qual, ele acabou deixando né, tanto a Hinata, quanto o Naruto presos né, a moto é por trás, e até os dois estão ali, não envelheceram nenhum dia, obviamente, a gente vê ali né, o novo visual do Kawaki, que no geral não mudou tanto né, quando a gente compara com o seu visual lá, do timeskip né, queda de Konohi etc, porém né, no geral tá um tanto quanto bacana, é claro, ao voltarmos pra Konoha, a gente tá vendo ali uma sequência da Sarada, dialogando com a Sumeri, também tá mais velha, claro, no vestidinho pá, tá bonito como um todo, dica-se de passagem também, e tipo, é as duas basicamente discutindo né, como o novo mundo tá tudo maluco, como agora o Buruto é renegado né, e o Kawaki era basicamente o filho do papai, o queridinho de Konoha, e somente, é as duas meio que a ver navio tá ligado, nesse novo mundo, onde elas meio que são as malucas tá ligado, que lembram né, de como tudo realmente era no passado, e agora é todo mundo, o Kawaki é uma maravilha, e o Buruto basicamente é um condenado, olha, bem interessante como a Sarada comenta né, sobre a habilidade da ida né, tropa do Onipotência, que graças a esse poder absurdo né, justamente as memórias de geral, foram alteradas, com relação né, a vida do Buruto, do Kawaki, etc, o mais interessante é que a Sarada comenta como, ah, né, de forma bem inconveniente também, essa Onipotência fez o que geral, se esquecesse do problema né, que o Momoshiki, tá dentro da ida do corpo do Kawaki, entre várias aspas, é claro, lembram, quando né, o Momo revive ali o Buruto com tudo, vira 100% Utsuki, chuchu beleza, mas, na época né, ainda tinha ameaça que o Mushiki mesmo assim, poderia né, tomar conta do corpo do Buruto a qualquer momento, ainda assim, uma ameaça, etc, e que tá né, quando eles trocam de papel, o Kawaki vira o receptáculo do Momoshiki, 100% Utsuki, mas o Momo ainda no Macgrounds basicamente, e a Onipotência justamente fez o que todo mundo, não, tá de bosta ligado, literalmente é o Kawaki sabe, sem freio nenhum para agir, como ele bem entender, aí basicamente a gente vê a Sara da Sumer, né, indo se encontrar com a Eida e o Daemon, pois é, então de volta encontrando esse cap, que aliás né, ambos estão basicamente com a mesma aparência, mesmo visual né, de como eles estavam ali no Buruto, partindo o Naruto, Next Generations, etc, que eu particularmente acho um desperdício, tá ligado, principalmente pela parte da Eida, então basicamente, a mesma coisa, claro né, você pode argumentar a Nalork como o corpo, né, de ambos, foi ele modificado, alterado pelo Amado, talvez né, isso acabou, sabe, reduzindo o tempo de envelhecimento dos dois irmãos, etc, que é plausível, mas novamente, acho que é um desperdício particularmente, agora, essa sequência com a Eida, né rapaziada, é mais para dar aquele recap para nós audiência, né, sobre o poder da onipotência dela, né, como o Kawaki basicamente desejou, né, a vida do Buruto, Eida foi lá, realizou o desejo com a onipotência, e Bimba, como a sequência anterior, né, de Sarada e Suméria, para reestabelecer que o mundo está invertido, sequência da Eida, novamente, não deixa de ser uma espécie de recap, na qual, né, até o Demo zoou as duas dizendo, ah, vocês duas não cansa, tá ligado, pelo amor de Deus, vocês tem que aceitar que basicamente essa é a realidade, até a Sarada está assim, poxa, Eida, tu não pode fazer nada, cara, eu entendo, sem sair por aí anunciando que tipo, é o filho do mundo, todo mundo vai achar que eles são basicamente tuas malucas, Eida basicamente diz, é, pois é, né, começa a nova realidade de todo mundo, vocês não podem fazer nada, sorry, assim, a gente vê claramente esse cap, que ainda está em uma posição de neutralidade, rapaziada, tipo, enquanto ela não está movendo uma palha sequer, para dar uma assistência extra, né, para Sarada e para Suméria, ela também não está atazanando tanto, assim, a vida do povo, não é mesmo, tipo, ela já fez aquele acordo com o Boruto, né, tipo, ó, não vou dar uma checada em você e no Sasuke, ok, pode ir aqui no livro e no desimpedido também, que eu não vou interferir nesse ponto, agora, se atualmente o Kawaki está ou não comendo ela, tá ligado, para ela ficar nesse estado, eu não faço a menor ideia, só sei que ela traz um ponto muito interessante, onde ela está assim, nossa, todo mundo, tá ligado, foi afetado pela minha onipotência, claro, tem aquela regrinha, né, onde os Yutsuki são imunes, e o meu irmão também, né, coisa de sangue, etc, mas por que diabos vocês, né, lembram basicamente de como o mundo era, anteriormente, por um acaso, vocês também são imunes, ao meu fascínio, é esse que eu estou sentindo aqui, no meio das pernas, basicamente, e então, né, Tata Sarada e Asumere, lembram daquele conselho que o Skamaru deu para elas, né, quando a Eide e o Demo chegarem, inicialmente, em Konoha, onde o Skamaru estava, ó, só Deus sabe, mas, vocês são imunes ao poder da Eide, porque a trama demanda, e então, assim, a casa de merda, caída, vocês dois, tá ligado, são potencialmente as únicas que podem dar cabo, dessa lazarenta, ok, mas, muito cuidado com o Demo, não deixe ele sacar que vocês, potencialmente, são imunes, senão, ele vai dar cabo das duas, porque ele pode considerar vocês, né, uma ameaça para a irmã mais velha dele, e não sei o que, de fato, ainda não sai do lado do Demo, minha nossa senhora, o próprio Demo, né, quando a Eide diz isso, ele já começa a desconfiar, e tipo, as gurias estão, não, ainda vou ser maravilhosa, imagine, a gente não resiste a sua beleza, a gente é apaixonado por ti, não sei o que, e ainda tá, é, foi o que pensei, porém o Demo, novamente, tá, sabe, desconfiado de algo, mano, esse sim, moleque, vai dar um problema ainda, então, o Cap corta novamente com o Kawaki, na qual a gente tem essa interação, entre Kawaki e o Mitsuki, mais velho também, que o Mitsuki tá com um visual muito, badass, tá ligado, cabelos longos, etc, curti bastante, inclusive, o visual novo aí do Mitsuki, onde a gente tem o Kawaki, também dizendo, Mitsuki, para de me seguir, para ir para cá, eu não sei se quesitão, pelo amor do meu bom Deus, e assim, a gente vê claramente o Mitsuki, com sangue nos olhos, tá ligado, sabe, querendo matar, basicamente, o Boruto para ontem, que é muito triste, né, tropa, a gente vê a posição que o Mitsuki, se encontra atualmente, com o Kawaki, claramente desdenhando, do coitado, e o Mitsuki, meio que como um gado, atrás dele, sabe, então, né, olha só, quando as coisas começam a se movimentar, basicamente, a unidade sensorial de Konoha, acaba alertando, para o Kawaki, é, meu filho, acabamos de encontrar, basicamente, uma marca de garra do Cold, tu pode ver aqui, resolver, essa situação, o Kawaki, pode deixar, já estou indo, onde a gente vê o Kawaki, flutuando com tudo, né, ou seja, para estabelecer, que já está com um domínio, muito maior, né, dos poderes, como o Mitsuki, é claro, até esse painel, né, Shigen Konoha, inicialmente, no Boruto Part 1, e tudo mais, e parte, deixa o Mitsuki para trás, tá ligado, e o coitado Mitsuki, dizendo, Kawaki, você, de fato, né, é mesmo, o sol para a minha lua, tadinho do Mitsuki, né, cara, ô meu Deus, então, a gente acaba cortando lá, para o campo de treinamento, rapaziada, onde a gente vê a nossa menina, Rima Wari, o Zuma, que é uma velha também, né, cabelo mais longo, pá, que está engraçado, na Rima Wari, no bom sentido, do Digas de passagem, na qual, a gente vê ela treinando com a Tchuchoku, pois é, que também, né, sofreu um novo visual, tá interessante como tudo também, tretando para lá e para cá, e etc, quem brota, aí no campo de treinamento, é o Shikadai, que no geral, o visual dele não mudou tanto, assim, na minha opinião, já o Inuji, né, tropa, esse teve uma mudança de visão, tanto quanto drástica, né, com o seu novo cabelite, e tudo mais, olha, que acabou dando o que falar na fenda, ó, minha nossa senhora, isso daí, né, tipo, aquela pergunta que é levantada, com tudo, tipo, ah, por que rima? Você quer ficar exatamente forte, e etc, e aí uma hora, né, toda, sabe, com vergonha de dizer, ela basicamente comentar, eu quero ficar mais forte, tá ligado, para basicamente ajudar o Boruto, pois é, porque eu sinto, particularmente, que essa situação toda, é muito esquisita, do nada, ele me protegia tanto, tá ligado, era a maior parceira do meu pai, e tipo, ele matando ele assim, não faz o maior sentido, e todo mundo fica em choque, né, porque é aquela coisa de que, ela quer ajudar o Boruto, essa menina, mas o que que tá acontecendo, ó, meu Deus do céu, que aliás, graças a Deus, né, rapaziada, na época, né, quando eu estava indo aí, para a nova fase do Boruto, é aquela especulação, meu Deus, será que o Kalki vai fazer a cabeça da Rima, para que ela odeie o Boruto, tornando a Rima, uma grande vilã, basicamente, e não, é bem esse o caso, que a gente está vendo, graças a esse capítulo, e também graças, meu bom Deus, amém, até a Rima, né, rapaziada, nesse momento triste de comentar, eu sinto, particularmente, que meu pai tá vivo, tá ligado, em algum lugar, que amar por a verdade, amém, que a Rima não vai ser uma vilã, basicamente, então a gente acaba cortando com o Kawaki, né, que chega lá no lugar da marca de garra, a encolhe, né, com o seu Shinjutsu, o seu redado do Ishiki, etc, e até os carinhas da Folha, estão assim, se lazarento do Cold, o que que ele quer, né, cara, eu sei, né, tem um jubouro de que ele tem, basicamente, um exército, mas ele nunca atacou o Konoha antes, o que que isso significa, um outro também diz, né, ah, bom, né, que às vezes acaba se destruindo, ou menos problema pra nós, não sei o que, lembramos, né, rapaziada, que a unipotência da ida, também acabou afetando o lazareto do Cold, ou seja, todo aquele ódio, rancor, né, que o Cold sentia muito pelo Kawaki, acabou tudo sendo transferido pro Buruto, basicamente, ué, atualmente, né, o que o Cold sente pelo Kawaki, é aquela coisa, ah, comida por 10 caudas, basicamente, e aí, né, o Kawaki talve na discussão, e ele acaba detectando que, em um desses shinobis, justamente, tem uma bendita marca de garra, pois é, ali, né, o cara nem percebeu, inclusive, que aquela coisa, como é que ele foi marcado, se ele percebesse, pelo amor de Deus, tipo, o Cold deve estar absurdamente rápido, o que que é isso? Kawaki, claro, encolhe, né, a marca do queridão, e imediatamente, já comunica isso pro Shikamaru, na qual, né, dá aquela hipótese de, ih, será que tem mais pessoas pela vila, com a marca de garra, e o Shikamaru tá, é, Kawaki, eu preciso que tu investigue isso agora, tá ligado, senão vai dar merda, e de fato, começa a dar. Isso porque, nem a gente vê, né, rapaziada, que através desse cidadão, que também tá marcado, né, a gente vê basicamente, um daqueles minions do Cold, burutando com tudo, pois é, invasão em Konoha, começou com tudo, minha, nossa senhora, e aquilo, né, rapaziada, mano, basta o Cold marcar um objeto, uma pessoa, sei lá, que dá pra sair de tudo, aquele buraco, sem trocar de embutido, é claro, lembra desses bichos, né, que o Cold acabou criando, o Cold acabou espremendo lá, o Descaudas que pertenceu ao Shikamaru, fez uma modelagem lá, com a massinha e bimba, tem um exército ali, de jubis ambulante, pra lá e pra cá, típica quarta guerra mundial, né, mesmo eu rolhei somente, a gente vê, né, o Kalk inclusive partindo aí, pra cima de um dos bichos, protegendo umas pessoazinhas aqui, ali, né, e começa todo o processo de evacuação, é claro, com o Shikamaru ordenando, vai pra lá, vai pra cá, vai tritar, basicamente, e não sei o que, a Sarada, né, rapidamente também acaba ficando ali no fogo cruzado, basicamente, né, enfrentando os bichos, e não sei o que, e através de um desses bichos, o próprio Kalk acaba aparecendo, minha nossa senhora, onde ele tá assim, o Tia Sarada, a Vadija, ah, meu Deus do céu, que bom que é você, de duas as pessoas, na qual, olha só, a gente vê que o Kalk também tá cá, olha assim, como seu irmão Boruto, quem imaginaria, né, rapaziada, quem imaginaria, o Kalk tá aí, porque ele tá, basicamente, dizendo, ó, eu cansei de procurar pelo Boruto, ok, tô invadindo aqui, vou matar os amigos dele, ou ex-amigos, sei lá, não sei como é que tá a situação, vai que, e a Sarada tá assim, é, Kodi, já tem três anos, tá ligado, desde que o Boruto acabou deixando, a Vila Oculta da Folha, ou seja, rapaziada, confirmando, né, que a passagem de tempo, desde o fim ali, do cap 80, do Boruto Classicão, foi de três anos depois, né, pra ele chegar agora, no primeiro cap, do Tio Blue Vortex, é muito relevante, porque, o Boruto, né, contra o Kawaki, aquela batalha, com a queda de Konohi, etc, tudo aquilo ocorre contra o Borutão, tem 16 anos de idade, agora, no Boruto, partiu no fim ali, ele tá com 12, agora, no Tio Blue, início, ele tá com 15, assim como esta sua geração, também, peso, e etc, ou seja, estamos basicamente, há um ano, desde aqueles eventos, onde vai dar muito ruim, pra Konoha, Kawaki maluco, e etc, meu amigo, vai ser um ano, movimentado, até chegarmos lá, não é mesmo, rapaziada, minha nossa cenoura, de qualquer forma, eles estão, tem um code, basicamente, dizendo, é, eu sei, minha filha, que ele não tá mais em Konoha, eu sei, eu sei, desde que ele saiu da vila, eu consegui rastreá-lo, basicamente, um ano depois, ou seja, o Cap, né, o primeiro aí, do Tio Blue, desde que o Codezão, nesse período dos 3 anos, né, um ano depois que o Boruto meteu o pé, Code o rastreou, o achou, teve treta, é claro, na qual o Code, potencialmente, perdeu, né, justamente, nesse conflito, um dos seus olhos, pois é, aí também é aquela coisa, será que o Code matou, tá ligado, o Sasuke, se encontrou, minha nossa senhora, acho que no fim das contas, é muito mais o Kishimoto brincando conosco, tá ligado, relaxa, a tropa, acho que o Kishimoto vai matar, tipo, o Sasuke no offscreen, por exemplo, ele não mais, pô, o Sasuke nem, sabe, encontrou o Naruto uma última vez, por exemplo, relaxa, que eu acho que o Sasuke, na minha opinião, tá bem, tá ligado, né, nesse cap aí não chega a aparecer de corpo e alma, por exemplo, de qualquer forma, né, o Code todo vingativo, tá, é, tô aqui, vá, grite, sarada, grite, vai que o Boruto, basicamente, apareça, não sei o que, dois anos, procurando pra que lazarento, basicamente, e aí, né, bom, cuidado com o que você deseja, porque antes que o Code pudesse fazer algum mal, né, contra a sarada, o Boruto chega com essa entrada muito fodona, minha, nossa senhora, sentando, basicamente, apesada, na cara ali do Code, como se não houvesse amanhã, até o Boruto mete uma de, ó, aí com essas atitudes, é por isso que nenhuma mina fica perto de tu, seu esquisitão, olha, o Boruto acho que virou o tiozão do pavê, tá ligado, eu particularmente adorei, esse comeback aí bolado dele, como é que ele chegou aí com o Nua tão rápido, né, velho, cara, será que ele aprendeu tipo o Hirai Shin off screen, ou o que que é, meu Jesus do céu, a sarada, entre choque que o Boruto voltou, e ainda sabe que o Boruto tá de volta, Sumeri também, Kawaki, obviamente já sabe, Shikamaru, é informado de Ita, meu Deus, é hoje, se concentra, tá ligado, na evacuação, nos carinhas do Code, depois, ó, o Boruto é basicamente o próximo alvo, ok, Kabata, e no caso, né, o primeiro cap aí do Boruto, tio, lá o da sarada, rodeado ali pelos meninos do Code, é claro, e rolando, né, justamente esse show do Code contra o Boruto, e Kawaki indo, né, de encontro, bom, esses dois de forma imediata, que finalzinho, meu Deus do céu, e bom rapaziada, vamos então comentar agora sobre os episódios que mais tiveram o destaque aí do primeiro capítulo do Tio Blue Vortex, claro que, pra mim, né, a tridade que mais teve foco nesse cap foi o Boruto, sarada, e o Kawaki, na minha humilde opinião, óbvio, né, o Boruto aparece pouquíssimo, só no fim mesmo, para aquele gostinho de que, o que que vai acontecer a seguir mais um pouco, né, de tempo de tela que o Boruto teve aí nesse cap, foi mais do que o suficiente, sabe, com a entrada BRS, fará, as L de efeito também, sabe, muito cativante e tudo, mas gostei bastante, a sarada, né, outra que ganhou bastante foco desde o começo desse cap, né, com ela basicamente tentando ajudar o Boruto e o seu pai, né, a distância mesmo a ser claro, ao tentar convencer os camaras a acabar com a ordem, né, de perseguição aos dois, basicamente, etc, e não tendo muito certo, só que aplicar, né, eu espero, tá ligado, que o anime do Boruto, inclusive, expanda, né, sabe, a jornada da sarada Sumeria ao longo desses três anos, que o mangá, muito provável que não deve dar tanto de detalhes assim, sabe, o Kishimoto nesse sentido, né, acabou entregando um prato cheiaço pro anime, né, trabalhar um monte de conteúdo original, né, rapaziada, ao longo desses três anos aí, etc, fica só vendo, e o Kawaki, né, outro também que vira e mais estava tendo um pouco de destaque, que salafraro, né, velho, tipo, ele casualmente visitando, na era o terra inata, e que a cara mais deslavada depois é saindo, né, mesmo, embora a gente veja, né, que a tropa em Konoha em peso respeita muito o Kawaki atualmente, os Kamara, inclusive, mesmo assim, é um tanto quanto complicado, e também, né, tá com o sangue nos olhos, pra Bozizikabete matar o Boruto, aí a partir do próximo cap, eu tenho certeza, Mitsuki, né, também teve um pouco de destaque, adorei particularmente o seu novo visual, triste ver o estado atual do Mitsuki, tá ligado, não sei se ele tá começando a perceber que tá alguma coisa esquisita, tá ligado, com relação ao fato de que o Kawaki apresente, realmente, né, é o seu sol, etc, Kawaki são claramente desdenhando, né, do Mitsuki já ter um bom tempo, por exemplo, olha, triste ver também, né, que o Mitsuki quer matar o Boruto pra ontem, é complicado demais, fora isso, o Shikamaru teve um grande desenvolvimento de personagem, agora oficialmente ele é o oitavo Okage, será que ele teve, né, tropa, basicamente, seu rosto esculpido, lá no mandamento dos Okages, até porque atualmente, acho que a situação financeira em Konoha, não sei, né, se tá das melhores, por exemplo, matar, né, o Nara chegou a esse posto, quem diria, de novo, embora, né, a melhor das opções, na minha opinião, é um grande desenvolvimento claro, né, pro pessoal do Shikamaru, que promete, né, como um todo, ser um grande taguante saindo o futuro, quando o Amaro, né, teve um mínimo de tela desse cap, me tinha curtido um pouquinho de o seu novo visual, e etc, a Rima, né, rapaziada, a outra que deu uma mudada muito bom, né, pela que ela não tá com sentimento de vingança contra o Boruto, que seria triste, né, esses dois tretando, potencialmente, etc, ou seja, é uma aliada, e potencial, é claro, Trinus Kachou, né, os três também, receberam ali um visual, uma píblia de Marioto, foi bom, Rivalos como um todo também, famoso déjà vu, e de demo, né, também participaram desse cap, não mudaram-se fisicamente, etc, porém, não sei sobre as dúvidas, duas pessoas ainda super relevantes, aí pra aplaudir como todo, especificamente ainda, né, rapaziada, aqui embora, nesse cap eu senti, e pá, que ela tá no estado de neutralidade por enquanto, não é mesmo, ainda assim, vai que ela ajude a tropa, como tudo aí no futuro, e o demo, sei não, esse moleque ainda vai dar trabalho, minha nossa senhora, o Kod, né, também chegou de supeitão nesse capítulo, demorou três anos, para ele atacar a Konoha, porém, aqui estamos, cabada, aqui estamos, assim, visualmente o Kod mudou tanto assim, continua ainda como Kond Drácula, do cabelo branco, perdeu claro um olho, potencialmente no seu conflito contra Boruto e Sasuke no passado, e etc, que deixa ele claro, né, com aquela cara marra de mal, porém, ele é da Kante, é um vilão bem bagaceiro, sabe, com o Boruto humilhando justamente no primeiro capítulo dessa nova fase, sabe, mano, o Kond é uma decepção, atrás de decepção, e pelo visto, ele não teve sucesso também, até então, em virar basicamente um Otsuki como tudo, né, rapaziada, olha, ele não fez nada. Bom, rapaziada, só pra fechar então a minha rível aí do primeiro capítulo do Tubulo Vortex, que no geral, eu adorei, tá ligado, é um mix, né, de sentimentos com ação S-Cap, pra mim, para tecola a mente, é aquela coisa de hype, tipo, finalmente, cara, o Time Escape chegou, toma, quer acompanhar, isso mesmo, alguém me beliche que sim, oficialmente chegamos, porém, né, eu tenho algumas ressalvas com ação S-Cap, não tem jeito, tem que dar aquela famosa cratecada, que é o fato de que, mano, as coisas vão do zero ao cem muito rápido, tá ligado, principalmente com, essa invasão de repente aí do Code, sabe, que até pode soar um pouco ruchado, né, quando você parar pra pensar, mas ok, assim como a própria volta do Boruto também, não é mesmo, o que? Não me entendo mal, foi uma entrada super berés, isso ninguém pode contestar basicamente, mas sabe, é um pouco ruchado, quando você parar pra analisar tecnicamente, até porque, né, originalmente eu pensava, o primeiro cap deve ser o que? Pra reestabelecer tudo, reintroduzir, que aconteceu isso, né, no decorrer desse cap, com o diálogo entre a Sara e a Suméria, junto ali com a Eda, por exemplo, etc, e se pá, tipo, ah, no fim do primeiro cap, a gente teria esse deslumbre do Boruto viajando, ainda por aí, tá ligado, só depois, né, que ele iria retornar para Konoha, devido a alguma treta, e etc, só que não, né, o primeiro cap, mano, já é ter o porrada de boba, que nesse sentido, né, acaba sendo curta, muita enrolação, que é o meu caso, inclusive, é um capítulo basicamente perfeito, como tudo ali, né, personagem de Rede Levantes de volta, invasão já, cara, que maluco, e o Boruto de volta, por exemplo, mas assim, no pacotão completo, é um bom cap, cara, com toda certeza, sabe, começamos com tudo, com gás, com hype, lá em cima, essa nova fase aí do Boruto, cê tá maluco, capítulo 2, árvore, vamos, o do cap, acaba se iniciando ali com o Kudzi, nossa senhora, se eu soubesse ter aparecido tão rápido assim, Boruto, eu já tinha atacado Konoha antes, meu Deus do céu, mas o que que é isso, é assim, o Boruto, que é o logo desse capítulo inteiro, com um cara, tá ligado, de atitude de poucos amigos, e na lata ele diz, Kudzi, pega esses bichos, tá ligado, sai logo daqui, enquanto você consegue, basicamente, controlá-los, ok, se tu fizer isso, eu prometo que não vai acontecer nada contigo, beleza, e o Kudzi, né, todo pimposo, tá, ah, meu Deus do céu, o Eita, cheio de si, o que que é isso, pelo que eu me lembre, Kudzi, a gente tretou uns dois anos atrás, você acabou correndo de mim, e mais uma vez o Boruto insiste, cai fora, senão tu vai se dar mal, e dessa vez, tu pode não perder apenas, o teu olho, tá ligado, que deixa duas coisas expressas, né rapaziada, meio que indicando que realmente, né, quem fez o ferimento ali na cara do Kudzi, no seu zunho, foi o próprio Boruto, agora, esse papo de que o Boruto acabou caindo fora, hum, sei não, se é fake daddy, ou o que que é, matar, né, de acordo com o Kudzi, o Boruto deu no pé, e o Sasuke, né rapaziada, que a pergunta do momento, cadê o Tia Sasuke aí, no Boruto Vortex, aí tá morto, será que o Kishimoto tá tão, sabe, coração de pedra, que matou o nosso querido Tia no offscreen, eu duvido, é muito, acho que o nome no Sasuke, não tá sendo circulado, justamente pra pessoa, tá ligado, aí vocês, ficar lendo essa bodega, que assim, é o material de marketing inteligente, da parte do Kishimoto, tipo, uhul, o que aconteceu com o Sasuke, ele tá vivo, ele tá morto, continue lendo, cara, o leitor, é um véio safado, então, a Sarada, né, a coitada, bem que choque, desde o fim do primeiro cap, né, com a volta época do Boruto, ela tá, o que aconteceu contigo, e o Boruto, novamente, né, silencioso, poucas palavras, aquela coisa mais dark, e basicamente, Sarada, vai dar Konoha, tá ligado, tem um monte de esses bichos ainda, só faça a questão, o favor, de sobreviver, beleza, depois, Norteta bater, alguma espécie de papo, e aí, né, quando a gente corta apropriadamente, pra outros cantos de Konoha, a gente vê o trio no Shikachou, tretando contra, os garras sujas do Cold, a gente vê o Shikadai, a Tchuchou, principalmente em ação, até rola, né, esse momento de cooperação, entre o trio, muito bacana, do Inodin, e de Gatona Tchuchou, a usar o seu passarinho, lá de tinta, né, pra pegar um dos bichos, e ele levar lá, pro alto, a Rima, né, também tá ali junto, do passarinho do Inodin, coitado, porque que diabos já tá ali, né, e não no canto mais seguro, eu não sei, porque o bicho, acaba, né, destruindo o pássaro, por sorte, quem chega, Kawaki, né, rapaziada, ali no campo de batalha, tipo um superman, voando com tudo, por sorte, o Inodin acaba resgatando ali, a Rima, no último segundo, e o Shikis, uma loucura, meu amigo, a gente vê, né, basicamente, ah, Kawaki, você chegou, aleluia, a Rima, chamando ele de irmão, e tipo, Kawaki, mó seco, né, cara, dizendo, não me chame assim, quantas vezes eu tenho que dizer, e a Rima toda confusa, mano, eu tô dizendo, primeiro, que é bem, a gente vê um Kawaki muito bonzinho, né, o herói da Konoha, o descolado, bababó, a mágica já tá, basicamente, caindo aos poucos, então, né, a gente vê, basicamente, que um dos garras sujas, pô, seu emendito, renegã, pois é, mano, é Naruto, né, os olhos, oculares é igual lâmpada, só trocar ali, tá ligado, do bucal que tá tudo certo, que é impressionante, assim, considerando que, né, esses garras sujas, são produtos lá, do jubi do ishiki, que tinha, o seu hine-sharingan lá, maluco, como é que faz sentido, né, um deles, por exemplo, possuir, o bendito hine-gan, se esse olho, tem alguma habilidade, tá ligado, exclusivo ou não, eu não sei, mas gara, nem tive esse garras suja em questão, né, mais poderoso que os outros, claramente, atacando ali, o Kawaki, meio que de supetão, e é interessante, porque o garras suja, né, a dialogar aí, dizendo ali, lentamente, ô, quando alguém me chama assim, mas o que que é isso, nesse momento, eu até pensei, meu Deus, será que tipo, e tá, ah, o Utsuki, porque ele tem lembranças, tá ligado, que o ishiki, mantinha ele, eles, dele, sei lá, naquela cadeia lá, por isso, ao ver o Kawaki, e tá, uuuh, é o moleque do ishiki 2.0, depois no cap, né, a gente acaba descobrindo, ah, por isso que o garras suja, tava tão em cima assim, do Kawaki, é, entendi, mas o Arevia, o Shikadai, né, acabou do como se não houvesse amanhã, tudo certo, que gerou discussão, né, tipo, ih, o Hinnigan foi pro Beleu, eu acho que não, hein, rapaziada, não esqueça que como os garras sujas tem, né, as marcas do Cold, eles podem, basicamente, bom, atravessar através delas, ou seja, dá pra fazer um sistema de body up, ele muito maluco, dentro do exército, não é mesmo, tudo é que é exatamente isso que acontece, embora o Kawaki Mitralho 1, já tem mais chegando, atravessando seus próprios peitos, que eu assim conheço tanto quanto o Beres, diga-se de passagem também, eu acho, na minha opinião, que no último segundo, o Hinnigan, tá ligado, deve ter ido pra uma outra marca, que tem tantos por Konoha, e além do mais, né, galera, o título desse capítulo, que se chama, Literalmente Árvore, tem a ver com as garras sujas, todo o santo diálogo do Boruto com o Cold, é sobre a ameaça desses bichos, deram muita relevância, tá ligado, pra esses garras sujas nesse cap, por meu gosto, que foi, né, na minha opinião, o ponto principal, justamente, esses bichos, eles não iam, tá ligado, introduzindo um Hinnigan do nada, só para destruí-lo, em um segundo, pelas mãos do Kawaki, nem aqui, nem na China, fiquem só vendo, esse Hinnigan se pá, ainda vai parar ali, no olho ruim do Cold, por exemplo, e falando então do diabo, quando a gente corta, né, pra Cold, pra Boruto, começa toda essa treta, na qual, minha nossa cenoura, a gente vê o Boruto fatiando, né, tropa, os garras sujas, como se nove, essa manhã, uma sequência muito bela, diga-se de passagem também, até ró, né, aquele bom e velho momento clássico, de todo o santo samurai, que atinge múltiplos oponentes, e quando o carinha vai lhe guardar a espada, então dano acontece com tudo, é clássico, clássico, até o Cold, né, meio que começa a peidar na farofa, e tá, é, anteriormente tu disse que podia me matar, né, é, tô vendo, tô vendo, e mais uma vez o Boruto, na mesma tecla de mano, do céu, acaba com esses bichos, tá ligado, enquanto tu ainda tá no controle, e quando a gente vê a sarada mitão, né, acabando com os garras sujas, pra lá e pra cá, até rola esse momento todo que o do Creep, né, onde um dos garras quase que acaba mordendo, né, rapaziada, a sarada, se eu fosse pela chegada desse figurante, coitado, o Mugino, do 2.0, que, quando ele é mordido pelo garra suja, né, ele acaba, bom, se trechamando junto com o garra suja, e uma bendita árvore, fazendo jus, no caso, ao título, e rapidamente a sarada começa a perceber que, conforme, os garra suja tá mordendo os dinjas, mais e mais árvores estão brotando, né, e corta, né, pro diálogo do Code com o Boruto, onde o Code tá, é, eu sei, né, o Jube, é um animal, basicamente, descontrola, que devora tudo pela sua frente, e quando ele devora um Otsuki, né, então ele acaba plantando ali, no caso, uma árvore divina, tem um fruto, o planeta morre, blá blá blá, eu sei, Boruto, eu sei, só que então o Boruto não comendo, é, mas você alterou esses bichos, tá ligado, e agora, eles estão diferentes, escuta o que eu tô dizendo, acaba logo com esse Code, um controle, antes que seja tarde demais, e de basicamente, muito ruim, curioso, né, tropa que o Boruto sabe tanto assim, sobre o 10 Caldas, e que raios de bagulho esse, de que o Code, né, alterou ele de alguma forma, não sei se isso tem a ver ou não, né, com a aparição do tal Hiningan, por exemplo, ou se o Jube, tá ficando mais independente, ou o que quer, isso explica, né, aquele basicamente, sabe, dizendo, ah, Otsuki, Kawaki, meu Deus, se ele devorasse ali o Kawaki, né, ia conseguir meio que plantar, uma árvore divina em plástico, né, o Kawaki no fim acabou ficando 80% Otsuki, Boruto no caso, né, uma refeição muito melhor, enquanto aí, o Demo, né, que também tem uma certa porcentagem de Daniel Otsuki, no seu Square Peters, é um pouco complicado, e ninguém quer que um Jube coma a Eida, não é mesmo, pelo amor de Deus, de fato é bizarro, né, que conforme os garraçujos já estão lhe mordendo, as pessoas estão virando árvores, tipo, não era pra isso acontecer somente quando ele mordesse, ou comece lá, um Otsuki muito, muito interessante mesmo, e o Boruto tá, cara, sério, me leva, tá ligado, onde é que o Jube tá, a gente pode resolver essa situação, antes que seja basicamente tarde, mas, ou seja, a ideia, né, rapaz, de que praticamente o corpo principal, a mente dominante do Jube deve tá, né, aí naquela outra dimensão que era do Shiki, basicamente, e o coach todo arrogante tá, que que é isso, é isso, eu quero que o mundo se exploda, basicamente, o exército é meu, eu controlo tudo, não sei o que, e o Boruto tá, ah, tu não tem jeito, olha, eu queria resolver as coisas na pura diplomacia, mas, é, acho que te matar é mais fácil, não é mesmo? Homem, né, o Boruto se aproxima do Code, aparentemente, tenta, né, no caso, formar um Rasenga, onde o Code comenta, Rasenga de novo, really, mas que baita criatividade, ó, meu Deus do céu, mas não o Rasenga, né, rapaz, é que o Boruto tá realizando, e sim um outro tipo de ninjutsu, barra poder, o Boruto acabou batizando como Rasenga Uzu Hiko, uma espécie de variante do Rasenga, que, né, pelo que eu entendi, parece ser uma espécie de boy-up físico, tá ligado, e não diretamente, ah, o clássico Rasenga, sabe, de destruição em massa, e potencial, vamos ver, né, é assim que o segundo cap acaba fechando, e capítulo 3, se der tudo certo, a gente deve ver com tudo, esse embate aí, de Code contra o Boruto, e mano, se o Boruto tá tão confeite assim, né, que ele consegue matar o Code, Simplesmente, eu não duvido, será que terceiro cap, é o fim definitivo de Code, oh, meu Deus do céu, somente daqui a um mês, pra nós descobrir, bom, vamos então comentar agora, sobre os personagens, mais para o destaque aí, do segundo cap, que mais chamaram a minha atenção, é, essencialmente, vai ler ali um destaque maroto, pro treino de Kachou, eu gostei, tá ligado, do trabalho da equipe, da gurizada, contra os garraços ali, do Code, super eficaz, eu não entendi, porque que diabos a Rima, tava também ali, sabe, JJ, e no pássaro lá, do Inojim, sabe, tanto santo lugar, pra ela ficar, ela fica justo ali, tudo bem, tu pode argumentar, ah, matar no ar, mas olha a merda, que acabou dando, não sei, pab, eu senti que a Rima, tava nesse cap, só pra ter aquele momento, meio tenso com o Kawaki, dela agradecendo, ah irmão, você me salvou, eita, não me chamo de irmã, só a fedelha miserável, mas o que que é isso, quantas vezes eu já avisei, oh, Deus do céu, o Kawaki, extremamente radical, nesse cap, ele metralhão lá, aquele garra suja, né rapaziada, como se não houvesse, basicamente amanhã, e curioso como, ah, no primeiro cap, claramente ele sentiu a presença do Boruto, e pá, minha surpresa, né, acho que de todo mundo, no segundo cap, ele não vai de contra o Boruto, como tudo, e se permanece em Konoha ali, né, lidando contra os garra sujas do Cold, tá, né, pelo visto, e tem ainda, nessa do campeonato, alguma espécie de código de honra, com Konoha, antes de destruí-lo no futuro, mas, vocês me entenderam, não é mesmo, a Sara, né, tava bastante badass também nesse cap, a gente viu ela sentando também, ali em alguns garra sujas, como se não houvesse, basicamente amanhã, eu não sei se foi o roteiro ou não, mas, naquele momento, onde ela tá, ah, Boruto, você tá bem, não era pra ter perguntado também, sobre o Sasuke, tá ligado, mas acho que isso é tudo, a intenção do Kishimoto, sabe, esconder o máximo, o personagem do Sasuke, e o seu paradeiro, e tudo mais, eu vi também, algumas pessoas reclamando, que a Sarada quase que foi pega, por um bendito garra suja, naquele momento, e assim, passando aquele leve pano, um dos garra sujas, também consigo surpreender o Kawaki, tá ligado, ao saírem, né, das marcas de garra, ou seja, os bichos, é virado um jirai, não tem como, e tá ali a da Sarada, né, Cold nesse cap, é o famoso vilão genérico de sábado, tá ligado, só falava ele todo, não, o exército tá, sabe, sob a minha posse, eu que controlo tudo e a todos, seria engraçado, né, se no fim de tudo, o próprio exército matasse o Cold, já pensaram, oh, meu Deus do céu, o Boruto, né, tropa, não tem o que falar, desde o primeiro cap, que este carinha, tá basicamente imitando, tá numa streak boa, né, olha, já tem dois capítulos consecutivos, nessa altura do campeonato, muito curioso como ele sabe tanto assim sobre o Descaldas, né, claro, tu pode argumentar, é, né, óbvio, Descaldas, o Otsuki, o Sasuke, já enfrentou um no passado, por exemplo, mas, até o Boruto saber, né, que, ah, não, esse, o, é, o Jubi, né, é um tanto quanto especial, e tu, o Cold acabou alterando eles, e etc, que, aliás, né, os garçus também ganham maior destaque nesse cap, é o título referenciando os carinha, a ameaça deles, de acordo com o Boruto também, eu acho que tem a ver, tá ligado, pode somente, né, com o fato de que o Cold, no caso, alterou eles, ao fundi-los, com as suas marcas de garra, deve ter dado alguma espécie de ruim, e, de novo, muito estranho, né, que, ok, ao devorar o Otsuki, eles viram planta, porque que eles estão devorando pessoas, e também, tá ligado, virando planta, não tecnicamente árvores divinas, mas, mesmo assim, é curioso, não sei se a gente tá vendo uma espécie de, meio que infecção rolando, ou o que que é, né, e no geral, né, tropa, não sei quanto a vocês, mas eu curti bastante esse cap, as cenas de ação, tava simplesmente no ponto, o Boruto, muito, mas muito, merece, assim, dando aquela famosa analisada fria, como tudo nesse cap, ele serve basicamente, pra hypar, né, basicamente, Boruto, Sarada e Kawakpente, começar a ver, o quão poderosos, esses pessoas estão, atualmente, nesse caso, o capítulo acabou cumprindo, o seu papel, obviamente, esse cliffhengzinho, né, para que no cap 3, teremos ali, no caso, um embate direto, do Cody contra o Boruto, eu mal posso esperar, o Cody, meu Deus do céu, duvido que ele saia vivo dessa, tá ligado, a menos que ele escape, né, pelas suas marcas de garras, sim, que duvido, que ele consiga peitar, tá ligado, no mano a mano, basicamente, o nosso querido Borutão, nem o Kawaki, não sei se ele também, conseguiria vencer atualmente o Boruto, com tanta facilidade, a gente vê o Kawaki, com certa dificuldade, né, para enfrentar o garra sujo, lá com o Hinnigan, precisamos usar o seu karma, como tudo, inclusive, e o Boruto, mano, base casualmente, acabando com esses bichos, como se não houve essa manhã, cortando igual o papel, tá ligado, ficou muito forte, né, realmente esse moleque, esse jutsuzinho que ele tá metendo no final, cara, mal pode esperar para ver o que é, minha melhor aposta, é que seja alguma espécie de power up físico, tá ligado, e não algo elemental, ou alguma espécie de doujutsu, por exemplo, capítulo 3, Uzu Hiko, que é piaba ali com o Cody, né, rapaz, ela tentando deduzir, o que diabos esse tal de Uzu Hiko, Rasenka seja, até porque é o título do cap, né, Uzu Hiko, só para dar esse foco extra e boladão aí, para o novo jutsu do Boruto, é claro, até o Cody tá assim, ok, isso é tipo o Rasenka, que desaparece que ele lança a distância, não, tá uma coisa muito diferente, no ar basicamente, acontecendo, nem tiver ali nem somente o Cody, né, colocando suas marcas de garra atrás do Boruto, clássico do Cody, mesmo, atacar pelas costas, ele somente, o Boruto prevê, né, o movimento já se defende de uma forma um todo quanto apropriada, diria eu, e cara, ao fazer contato ali com o Boruto, o Cody no caso, é rapaziada, o combate já tava basicamente decidido, não é mesmo, porque a gente vê claramente quando o Boruto ativa, né, esse Uzu Hiko, tem esses vórtex, né, tropa, esses ventos que ficam rodeando completamente o seu corpo, e, ao entrar em contato com o Cody, né, esses mesmos ventinhos marotos, que claro, né, faz alusão ali com o próprio Rasenka, que tem aquele sistema, né, de rotação na palma da mão, os ventos em volta, por exemplo, é, nesses mesmos ventos começam então do nada, né, a rua de acordo com o Platabit, o corpo do Cody, e o Boruto, é meu filho, o combate já acabou, mas, eu posso desfazer, tá ligado, o Jutsu, a casa se me leve lá, pra dimensão do Descalda, eu não tô disposto, tá ligado, a dialogar, e tudo mais, embora o Cody tá, tu tá muito confiante da sua habilidade, né, moleque, mas o que que é isso, a gente vê na tropa, conforme o Cody tenta acertar o Boruto ali no corpo a corpo, é, o Boruto fica se esquivando, é mesmo, dos golpes do Cody, com uma casualidade absurda, até o Cody tá assim, mano, o que que é isso, isso não pode ser simples de velocidade, também neguei em Jutsu, o que que tá acontecendo, a gente vê, né, basicamente o Boruto terminando de concluir o Jutsu, acertando ali no Cody, ao que parece, né, rapaziada, um Rasenka, né, convencional, espiral na palma da mão, acertando ali bem no bucho do Cody, basicamente, arremessando para longe e tudo mais, essa luta, né, chama ali no caso a atenção, tanto da Ida, quanto do Demo, que tão, né, basicamente ali somente assistindo, e até a Ida comenta, é sério, que é tipo um Rasenka, só que um pouco mais turbinado, que coisa mais sem graça, mas, o Demo, né, tropa, começa a ver que, né, bem assim, essa rotação toda, né, em volta do Cody, do Boruto também, aqueles GD, muitos malucos, tem tudo a ver com a rotação planetária, pois é, o processo, né, que a Terra fica ali sempre girando, obviamente, até o Demo, né, fica ali um pouco, impressionado com essa evolução absurda, do Boruto, e ainda fica meio que sem entender, né, para demonstrar também, na tropa, que quando a Suda Cobat, realmente ainda não sabe, é de nada, já o Demo, bom, são outros 500, né, mesmo, de volta ali para o campo de batalha, a gente vê, né, o Cody meio que lascado, ainda assim, de pé, e o Boruto comentar, caramba, eu estou surpreso, que você conseguiu, tacar esse ataque inicial, meus, parabéns, a gente até vê, né, essa super berés, desse Vortex, rodeando completamente o Boruto, e o Cody está caro, o que está acontecendo, hoje, né, meu dia, né, então a gente começa, né, cara, a ver os efeitos do Zuhiki, em cima do corpo do Cody, principalmente, né, cara, com ele cambaleando aos poucos, né, parece que acabou de tomar, basicamente, aquela cachaça da boa, e aí o Boruto começa, né, basicamente, a gente vai explicar para nós, a audiência e o Cody também, o que diabos, esse Zuhiki em primeiro lugar, e vamos lá, em parte, porque é um bagulho insano, a ideia é que o Zuhiki, né, tropa, acaba utilizando o chakra, do planeta Terra, pois é, a sua energia vital, né, por assim dizer, é claro, esse processo de rotação, né, que fica em volta do corpo do Boruto, e do oponente, tem a ver, né, com a rotação do planeta Terra, e a ideia é que esse Jutsu, quando o Boruto lança em cima de alguém, meio que fica ali, um processo contínuo, tá ligado, de rotação, no corpo do oponente, fica danificando o queridão, aos poucos, pois é, uma morte um tanto quanto lenta, quando a gente para para pensar, não é mesmo, o próprio Boruto comentar, pense nisso como uma espécie de retaliação, do planeta Terra, né, tu queria implantar o Jube, e seria destruir a Terra, e olha só, a Terra está te devolvendo tudo, que você queria dar para o Paila Code, olha só, que coisa mais maravilhosa, mano, como é que o Boruto aprendeu um Jutsu desse, não é mesmo, tropa, usar o chakra do planeta inteiro, cara, é aquilo, né, como o processo de rotação é uma coisa contínua, é, o Code de fato está basicamente morrendo, aos poucos, que é muito badass, eu curti basicamente o esquema desse uso rico, claro, é quebrado para um caramba, a gente tem que ter, né, ainda mais explicação, quem ensinou esse bagulho para o Boruto, inicialmente, eu acho curioso, né, como o clã Utsuki justamente, destrói planetas, né, para consumir o fruto divino, fica lá o Power Up absurdo, e o Boruto não, né, meio que, ah, ao invés de eu consumir, claro, vou usar o poder da terra, beleza, mas vou destruir no processo, só usar basicamente o poder bruto, muito curioso, né, me pergunto se o Momoshiki, né, teve um dedinho na criação desse uso rico, é o que quer, muito interessante, né, porque, cara, é um bagulho de nível Utsuki para cima, né, e me pergunto se esse jutsu tem algum efeito negativo no corpo do Boruto, é, tropa, até então, sem efeito negativo, né, cara, usar esse jutsu aí de corpo a corpo, ultra poderoso, se as ondas pegarem em ti, é basicamente GG, mas, como diz o Itachi, todo santo jutsu tendo a sua fraqueza, então, vamos ficar basicamente aí no guarde, de qualquer forma, voltando então para a trama, o coach está ali, né, coitado, passando mal, e o buruto mais uma vez bancando o pacifista, dizendo, ó, não deu o que fazer, cara, tu vai basicamente morrer aos poucos, tu escolhe, quer morrer ou você quer sobreviver, eu posso, tá ligado, cancelar o jutsu, a menos que você me conte, onde é que está o maldito das caldas, infelizmente, as negociações não vão para frente, até porque a gestão tem a chegada do Kawaki, trino e o Shikachou mais arrima ali na cena, pois é, eles chegam ali já atacando, claro, inicialmente o buruto, e todo mundo está, buruto, o que ele está fazendo aqui, e o buruto está, é, eu estava tentando adquirir info relevante, até vocês aparecerem, o Kambar está de miseráveis, no meio da discussão, o code tenta, a tropa basicamente cair fora, o Kawaki, pensa mais rápido, encolhe, inicialmente a marca ali do code, tudo safe, e o Shikamaru está, o que está acontecendo, report, report, e o Kawaki está, é, eu não entendi muito bem, mas o code está aqui, balhado, talvez eu possa matá-lo, Shikamaru, o que você acha, e o Shikamaru está, isso, mata o Lazarento, infelizmente o code, né, acaba puxando através da sua marca, um minion, né, lá do Diob maluco, que distrai o Kawaki, por um tempinho, né, ao ponto que a gente vê o code pulando, na marca de garra, que está nas costas do bicho, muito bacana, inclusive, é a sequência aí, da fuga do code, que esses passageiros, é a tropa, o code acabou escapando, no fim das contas, como muitos se teorizavam, não é mesmo, óbvio, quem não vai conseguir, tanca esse buruto, né, mais forte do que nunca, e blá blá, e o Shikamaru, né, ao descobrir que o code escapou, ele está, o que, né, enfim, cabata, então foca os seus esforços, para acabar com os bichos do code, beleza, o truínio escateou, e a Rima vão fazer isso, até erró, né, em somente um momento ali triste, pela parte do buruto, onde ele está assim, ah, Rima, minha irmã, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, e o Kaka está, é, vamos lá, se livrar do rio lixo, que eu vou me livrar desse lixo aqui, de cabelo amarelo, o norte em papo, ó, para bater, então faz um corte ali, né, um tanto quanto aleatório e rápido, para a Sarada, tropa, que está ainda, né, investigando aquele acidente bizarro, da árvore, né, que acabou, bom, ficando em volta do queridão, que, que o passado foi mordido, por um mínimo de 10 caldas, por exemplo, né, a Sarada comenta, é, ouvi dizer que quando, basicamente, um Jube consome o Tsu, que cria, né, o aspecto da árvore divina, e etc, e o carinha figurante, né, um segundo o Zarulha está aí, será que então é tipo, uma árvore fake, é, basicamente, né, não sabendo se, essas árvores fakes, podem eventualmente, dar, né, algum prejuízo, para a própria terra, por exemplo, mas, é, complicado, focando então, no palco principal, que claro, é burro de Kawaki, cara, tem esse momento muito engraçado, né, onde o Kawaki está assim, inicialmente, e que esse look aí, meu filho, tu virou, né, de vez, um adotado do clão Tia, meu Deus do céu, olha só, o look do moleque, e o burro tá, é bom ver você também, cara, que arrima, pelo visto, tá bem, fico feliz, fico feliz, mas assim, tava, né, fazendo esse paranoia super importante, tu tá meio que no caminho agora, meu consagrado, então, né, e tipo, calma que, né, poucos amigos, né, tropezando, caramba, depois de um maior tempo, tu tá de volta, o que, tu vem aqui pra, basicamente, morrer, é, por mim, tudo bem, eu posso te ajudar com isso, assim, a gente vê claramente o burro andando, tá ligado, bukawaki, e sorradeiramente a gente vê o burro começando a bater um papete com um pequeno amigo na tropa, que é um sapete maroto, o burro tá assim, ô, 69, descobriu alguma coisa, e o 69 tá, calma, calma, meu filho, e aí já chegando, né, basicamente, no fim desse cap, a gente corta lá pra dimensão do Jiube, a base principal do Cold atualmente, é claro, o Cold ali tudo revoltado, né, dizendo, ah, esse burro maldito, mas o que que é isso, claramente os efeitos do Zuhiko ainda tá em cima do Cold, tá ligado, a gente vê ele meio que andando, né, de forma desconfortável, ou seja, tá complicado, nessa cena a gente vê o bug, né, rapaziada, aquele veaco, nossa, coitado do bug, cara, ele acabou também virando uma árvore divina fake, tadinho dele, não tá morto, né, mas tá ali, sabe, estado inanimato, basicamente, aí, então a gente vê, né, ali basicamente o corpo principal do Jiube, todo preso, né, muito diferente, inclusive, claro, como o Cold espremeu, coitado, né, é, tá complicado, não é mesmo, então a gente acaba vendo aqui, na roupa do Cold tem esse sapo espião, né, e o sapo espião tá assim, 69, câmbio, tá aqui o bagulho, e o 69 tá isso, 71, boa, Boruto, o bagulho tá lá, e o Boruto tá no fim do cap, excelente, cara, ou seja, é a ideia de que agora o Boruto sabe, né, rapaziada, onde tá basicamente a dimensão, né, do 10 caldas, basta o Boruto usar o seu karma, né, pra abrir um portal pra lá, e tá, esse fato do Boruto tá se comunicando com o sapo, também já levanta as teorias de que, ih, será que agora o Boruto, sabe, tá com o contrato dos sapos, e o bagulho do anime do Boruto, né, que pré-estabeleceu o contrato do Boruto com as cobras, por exemplo, mas em contrapartida, não esqueçam que, esse papo de sapo, né, se comunicando, passando informação, não sei o que, é muita cara do Kachinkoji, né, tropa, é, rapaz, o terceiro capd já meio que não há, né, o retorno do Kachinkoji no futuro, e talvez, potencialmente ele esteja, né, trabalhando junto com o Boruto diretamente, muito curioso, né, é, é uma discussão boa para o próximo vídeo aqui no canal, nas próximas semanas, fiquem na guarda, com a volta épica possível aí de Kachinkoji, olha, quem diria, Jiraiya, sempre treinando o Juzumaki, vamos então agora comentar sobre o Spears, não acho mais para o destaque aí no terceiro cap do Boruto Vortex, obviamente é um cap que dá um foco absurdo, né, para o nosso prota Borutão, obviamente, até porque, né, o título do cap é tudo sobre o novo Jutsu aí do Boruto, esse tal de Uzo Higo, que é muito quebrado, cara, mas o que que é isso, ver, né, o Boruto dominando completamente, o Cold foi muito belo a receber, tadinho do Cold, né, tropa, o famoso saco de pancada, não tancou, né, depois do timeskip, mesmo ali o Cold com o seu karma branco, o Boruto base, né, conseguiu aniquilar completamente qualquer chance, né, possibilidade de vitória ali, pela parte do nosso querido Cold, mas o que que é isso, ver mais também, né, da personalidade do Boruto estar sendo interessante, até então, não é mesmo, ele tipo, ah, posso te matar em qualquer momento, beleza, mas, eu também posso voltar atrás, né, e basicamente desgatar, se referindo ali, claro, ao Zuhiki em cima do Cold, por exemplo, nas atitudes do Boruto também, com relação ao Kawaki, de claramente, ah, eu não tô guardando rancor, tá ligado, eu tô fazendo coisas muito mais importantes do que ficar nessa caça de gato e rato, basicamente, gostei muito, cara, do Boruto esse cap, o que que é isso, tá numa estrica absurda de badass, né, desde o primeiro capítulo, meu Deus do céu, o Cold, como acabei de comentar, é um saco de pancada, pior vilão do Boruto, se você discorda, duvido muito, que não tem jeito, é o famoso pulseiro da obra, que só apanha, e agora tá morrendo aos poucos, o que que ele vai fazer pra se libertar do Zuhiko, eu também não sei, tá ligado, de acordo com o Boruto, não tem essa, né, tu vai basicamente morrer aos poucos, até que, bom, chega o teu fim, vale também um destaque aí pro Kawaki, né, que tava super beira esse cap, só chegando a triunfal, né, mesmo, ele acabando com as voltas ali de fuga possíveis pro Cold, é, até certo ponto, aí, finalmente, né, cara, chegamos nesse momento apropriado dos dois, né, se encarando, meu Deus do céu, o que vai acontecer a seguir, ah, atenção, só pra concluir então aí, rapaziada, no geral, adorei, cara, esse cap, como eu comentei lá no início do vídeo, né, é um cap meio que acabou dividindo a opinião da rapaziada, justamente devido ao Zuhiko, né, tem uma tropa que tá achando muito quebrado esse bagulho, tipo a unipotência da ida, né, outros tipo, ah, de onde é que o Boruto acabou tirando, né, esse vasto poder, que eu espero que de fato tenha, né, mais uma explicação em cima do Zuhiko no futuro, que deve ter, né, o seu, tá ligado, que do nada, né, o Boruto, né, no offscore acabou aprendendo esse grande poder, sabe, deve ter tido ali alguma ajudinha externa, por exemplo, do Momoshiki, vai, que na minha opinião é bom, essa é particularmente a minha teoria do momento, é claro, que é um poder um tanto quanto absurdo, mas, né, outros aspectos, eu curti muito a luta no geral, claro, do Boruto contra o Cold, ver o Boruto dominando o Cold, né, mesmo o Boruto no seu estado base, foi simplesmente insano, né, cara, a gente teve uma obé a conclusão da luta aí do Cold, que já tava, né, passando ali dos limites, que é uma exceção de língua, essa aqui eu vou ter como tá, não sei, né, se agora o Cold vai morrer ou não, vai, alguma forma de prolongar a sua vida, o que que é matar, né, e assim, tem ainda, algumas plots acontecendo, tem a tropa do Cold em Konoha, não é mesmo, que deve, né, sobrar pra rapaziada nos próximos caps, é claro, e mano, capítulo 4, vamos ter na tropa, então, esse embate aí épico do Boruto, contra o nosso querido Kawaki, apropriadamente, remetendo, né, ao fim ali do primeiro cap do Boruto Vortex, que tava prometendo pra nós, que, na, a gente vai ter, né, essa grande luta tripla de Boruto, contra Kawaki Cold, simulamente, é, é, acabou de acontecendo, mas, tamo ganhando, basicamente, essas lutas, né, empate, então, assim, o marketing, até que não tava tão incorreto assim, quando a gente para pra pensar, não é mesmo, e cara, depois de ver o Boruto em ação, sei não, hein, se o Kawaki vai conseguir, no caso, tancar o moleque, duvido que, claro, né, a intenção do Boruto seja, por exemplo, matar o Kawaki, muito pelo contrário, o que o Boruto quer, né, em conta lá, dimensão do Diubiki, graças ao seu contato com o Sapit, Maruta, agora, e sabe, né, mais ou menos, a localização lá do lugar, eu acho que o que deve acontecer no quarto, o Cap, vai ter treto, né, dos irmãos, é claro, o Boruto deve sentar, pimba, e no Kawaki, e simplesmente, ah, tchau, tem mais o que fazer, adeus, deve ser isso que deve acontecer, só pra deixar o Kawaki, tá ligado, com aquela coisa de, ah, como ele ficou tão forte, ah, meu Deus do céu, eu preciso basicamente de mais poder, pra proteger todo mundo, e matar, basicamente, o Boruto fica só vendo, rapaziada, capítulo 4, despertar, e bom, o Cap em si, abre, né, tropa lá, com o personagem do Cold, na dimensão do Descaldas, é claro, ali, inicialmente, o Cold pensando, né, nas infos que o Boruto tava atacando para ele, ali no terceiro capítulo do Vortex, basicamente, aquela ameaça, né, que o Boruto comentava sobre o Descaldas, e aquilo, ah, Cold, é melhor tu se livrar logo desse bicho, sabe, quanto tu ainda tá no controle, porque, a partir do momento que, e se for, não, mas no caso, né, tu vai também se lascar, o teu vai ficar, e somente na reta, e claro, né, o Cold super arrogante, dizendo, ah, que besteira, esse bicho só sabe devorar, né, coisas pra cá, mas, o que que é isso, pai, tanca basicamente, é tudo, claro que sim, né, quando a gente retorna lá pra Konoha, né, com o Boruto, sendo ainda, confrontado ali pelo Kawaki, desenvolvimento do terceiro cap, obviamente, embora, né, necessariamente, não rola esse cap, uma boss battle, contra o Kawaki, claro, né, e essa plot vai ficar guardada pro futuro, mesmo assim, é um pouco beres, né, ver ambos se confrontando ali com tudo, e blá blá, que acaba quebrando ali a tensão do momento, acaba sendo aquele sapito, né, cooper do Boruto, que a gente vê ali, no finalzinho do capítulo passado, sendo que, com o Cold, né, também tem ali, basicamente, um sapo espião, e o sapito com o Boruto, ah, Boruto, vamos cair fora daqui, vamos, não esqueça do teu objetivo principal, e o Boruto, eu sei, eu sei, eu que do que, e aí, né, tropa, rapidamente, olha só que bacana, no cap, então, revela pra nós que, oficialmente, Boruto Uzumaki, manja como utilizar o Jutsu do Deus Voador, sim, o icônico, né, Jutsu do Teletransporte, que Minato, na minha casa, e o quarto Rokage, usava, é muito, né, criado ali, originalmente pelo Tobirama, o segundo Rokage, é claro, muito bacana, até o Boruto citando, né, tipo, ah, calma que eu não sou tão habilidoso ainda, quanto o meu avô, na arte desse Jutsu, eu adorei, velho, esse simples momento, e menção também, né, ao nosso finado, eterno Minato Namikaze, é claro, mas, meu Deus do céu, o Boruto acabou evoluindo o bagulho, ao ponto que ele consegue agora, atravessar, né, dimensões, coisa que, Minato Zaço não conseguia fazer até então, é claro, embora o Boruto alegando que, não, eu não sou tão bom quanto o meu avô, é, sei, Boruto, sempre, né, o moleque humilde como nós conhecemos, tanto é que, claro, né, quando o Boruto vai lá para a dimensão das escaldas, a gente vê, né, que o sapo que tá com o Kode, tá, né, basicamente ali com o símbolo Zit, um pingente, vai, com o símbolo de Konoha, né, que serve, claro, como marcação para o Boruto, se ter que transportar até onde o Kode, tá, adorei esse momento, mó casal, sabe, Kode, claro, já tá ali, né, todo borrado, tadinho, e o Boruto, tá, Kode, cadê o Descaldas, que de fato, né, quando a gente repara ali na gaiola do bichão, ele simplesmente acabou desaparecendo, até o sapo que tava ali com o Kode, em forma, mas acabei de ver o Capiroto, e não é possível que o Kode teria tempo, tá ligado, você sente para até transportar o bicho, para só Deus sabe onde, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, quando então, né, tropa, e aí que começam os bagulhos loucos, tanto o Boruto e o Kode acabam sendo confrontados, e somente por esse novo inimigo, não é mesmo, que até em termos de aparência, lembra muito pessoas do bug, aquele veaco, tadinho, que o Kode acabou arrastando ali, para suas tramoses, que, no Cap passado, foi revelado que ele também, né, o bug, no caso, vira ali, uma árvore artificial divina, e blá blá, tanto é que quando esse inimigo brota, o Kode tá, é, é, aquele bug, com o novo redesign, e com o Rinnegan, agora, o que que tá acontecendo, e o Boruto tá, ai meu Deus do céu, tá começando, enfim né, Kode, esse carinha que você chama de bug, não é esse que tá diante de nós, esse é a bendita de Ubi em si, e o Kode tá, what, o que que tá acontecendo, tanto é que esse bug, né, artificial, imediatamente parte, ali pra cima do Boruto, começa, né, basicamente, a dialogar também, dizendo, uh, Otsuki e Boruto, muito obrigado, por um trabalho, né, da gente encontrar, isso miserável, é só nós te devorar agora, pra basicamente, a árvore divina, está completa, aí, não sei o que, e o Boruto, ai meu Deus, tanto é que o Boruto usa, né, ali um ninjutsu, do estilo hype, para eletrificar esse bug, artificial, e tacar o puscafona do juda, no sushi, no efeito, mas, é, o menino teta, tanto é que, pra escapar de um novo ataque, aí, do bug, artificial, né, o Boruto acaba usando o hirai-shin, foi por um treze, esse somente, e o Kode, ali na capa da gaita, ainda, dá claro, devido aos efeitos, do Zuhiko, tá, me explica o que aconteceu, o lazareto, ah, meu Deus, e aí, o Boruto, na tropa, por sua vez, acaba desfazendo o Zuhiko, em cima do Kode, ou seja, aí, tá suça, e aos poucos, o Boruto começa a explicar, pra nós, a audiência, que, basicamente, devido, tá ligado, às alterações, que o Kode fez, no Descaldas, não é mesmo? Pois é, né, olha só que maluquice, os bichos, estão começando, a evoluir, ao ponto, que estão começando, a ter uma espécie, de consciência própria, era pra, o mais perigoso, de tudo isso, é que, agora, né, aquelas pessoas, que o Descaldas, acaba mordendo, comendo, né, com o subido, a longo prazo, tá dando, basicamente, a possibilidade, do Descaldas, a assumir, tá ligado, a forma, daquela pessoa, que ele acabou comendo, pois é, por isso, né, que a gente tá vendo, diante de nossa, personificação do bug, que, foi devorado, né, no passado, basicamente, por um jubi, também, isso é um pouquinho, complicado, e super perigoso, né, essa é, basicamente, a urgência, né, que o Boruto, tinha, pra impedir, de uma vez por todas, o Descaldas, porque, ele sabia que, a longo prazo, bom, ia dar ruim, né, exatamente, isso que, que tá acontecendo, tanto é, que, né, acaba me brotando, um segundo inimigo, inércio, lá no céu, né, flutuando, claramente, com a atitude, de chefão, aí, né, controlador de tudo, tanto aqui, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, nós, o Descaldas, sempre tinha, né, o objetivo de consumir, pra virar árvore, não sei o que, mas você, Cold, nosso pai, nosso criador, acabou, basicamente, dando consciência, pra nós, que coisa mais irônica, não é mesmo? Tanto é que a pessoa em questão, né, que tá, fazendo esse, grande diálogo, diante de todo mundo, e somente, acaba sendo, uma espécie de, personificação, ali, artificial, do Digen, pois é, né, rapaziada, que diria, o Lazareto, de uma forma ou de outra, está, basicamente, de volta, e, como ele comentou, né, esse Digen artificial, ou Digen comido, que eu vou chamar, esses bichos, a partir de agora, que é muito engraçado, e, eu não vou perder, a oportunidade, lembra como ele acabou de citar, ah, o Chakra conecta, basicamente, tudo, que é verdade, né, originalmente, o Haguroma, acaba ensinando, ninjutsu, ali, pra humanidade, né, não só pra conectar a geral, mas, pra tropa usar, né, ninjutsu, pra ajudar o coleguinha, claro que, como a humanidade, é um bando de pé no saco, a longo prazo, óbvio, né, ao invés de ajudar, eles transformam, ali, no caso, o ninjutsu, em arma, mas, de fato, o conceito do ninjutsu, ou nincho, né, era, basicamente, a famosa conexão, da mesma maneira, né, como Minato e Kushina, colocaram seus chakras, lá no selo, né, da raposa, a longo prazo, até mesmo, tudo devido ao chakra, que conecta tudo, é por isso, né, que esse jubi, em questão, acabou assumindo, a persona do jigen, barra, e chique, porque, é aquilo, o descaldas, originalmente, era do jigen, tá ligado, ou seja, muito provável, que em algum momento, ah, o jigen, acabou dando parte, do seu chakra, pro descaldas, consumiu um pouquinho, fica alimentado, manja, e olha, isso é perigoso, o jigen de volta, é, vai dar merda, e aí, um terceiro inimigo, acaba me aparecendo, desta vez, é uma menina, pois é, né, já iniciando ali, inclusive, uma caçoação, e se batou o Code, com ela dizendo, ah, você Code, todo mundo acaba te usando, olha só, agora nós, as suas criações, tecnicamente, se virando contra ti, não é um pouco irônico, que o Code tá aqui, que tá acontecendo, agora, essa mini questão, é um pouco interessante, tem muita teoria, tipo, comer a Delta, comer o Amoeg, a amiguinha do Codo Armado, ou comer o Aakabe, a filha lá do Amado, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu, e assim, essa menina, a vibe de Arlequina, sabe, da DC Comics, que eu vou te contar, e por fim, um quarto inimigo, acaba então, brotando, e último desse cap, é claro, na qual, né, o capítulo 7, até faz um jogo, de câmeras, uuuh, quem será esse personagem, misterioso, meu Deus do céu, será que é o Madara, é o Pain, é o Naruto, ó, meu Deus do céu, na qual até, visualmente, o Boruto fica super abalado, que é um indício de, uh oh, acho que nós sabemos exatamente, quem é essa pessoa, em questão, e aí, né, a gente acaba cortando, rapidamente, lá para a Vila Culta da Folha, especificamente, no escritório, lá do Hokage, né, a gente vê, basicamente, o Shikamaru, interagindo com o Kawaki, fazendo um report, né, sobre a situação, que, aliás, né, nessa sequência, lá em Konoha, nenhuma menção, sobre o exército da Escalda, sabe, vem à tona, tipo, ah, Konoha conseguiu, então, repilhar o exército, eles mataram todo mundo, os bichos escaparam, pois é, né, como não tem uma menção, presumo eu, particularmente, que os bichos acabaram dando no pé, eu acho, né, porque, bom, é complicado, anyway, o Shikamaru, né, está ali especulando com o Kawaki, sobre a possibilidade, né, de que, sei lá, vai que o Boruto, esteja trabalhando com o Cold, essa situação toda, que é chata pra caceta, até a Sarada, né, entra no escritório, para, claro, tentar ali defender o Boruto, até tem, né, essa sequência um pouquinho, de intensa, né, entre a Sarada e o Kawaki, que eu curti muito, a Sarada, basicamente, está ligado, batendo o pé, dizendo, não, a gente tem que ajudar, tá ligado, o Boruto, ele deve saber alguma coisa, sobre, esses 10 caudas, o Cold no geral, e os Kamaru, tá, ai, minha vida, anyway, quando a gente retorna, então, para a dimensão em si, do Jube, começa oficialmente, o quebra-pau, até, né, inicialmente, aquela quarta figura misteriosa, já inicia ali, né, atacando o Boruto, como tudo, usando, inclusive, as habilidades de marcas de guarda do Cold, ou seja, ainda tem isso, né, é muito problema, né, cara, ou seja, vamos em parte, a pessoa que o Jube, né, acaba comendo, não só o Jube, consegue assumir, né, a persona em si, da pessoa que ele acabou de devorar, chuchu, beleza, ainda tem as marcas de garra do Cold, que o bicho, agora, consegue usar, com uma perfeição absurda, a pessoa que o 10 caudas comeu, ele, também, consegue, agora, utilizar, basicamente, suas habilidades, ainda dá, para o queridão, um pai de Rinnegan, ou seja, complicado, e não demora, né, tropa, então, para o cap revelar para nós, é somente que, a pessoa que o Boruto acabou de ver, né, que ele fica ali, até visualmente, um pouco abalado, é o Sasuke, né, tropa, pois é, né, ai, meu Deus, acabaram comendo o Sasuke, quem diria, nessa altura do campeonato, pai amado, ao ponto que a gente vê, né, o Sasuke ali, comido, com os dois braços, usando o Shidori, com o Rinnegan nos olhos, meu Deus do céu, isso, olha, é muito perturbador de se ver, o Boruto até usa, né, o Hazenga ali, para se defender contra o Shidori, é complicado, porque a longo prazo, ele é sobrecarregado ali, né, pelo bug que foi comido, e pela mina também, que acabou sendo devorado, e etc, enquanto o Digging, que foi comido, só está assistindo, tá ligado, olha, não importa, né, em que momento estamos, o Digging sempre vai ter essa vibe, tá ligado, de boss, chefe ao final, olha, complicado, não é mesmo, ao ponto que o Boruto até, começa a pedir a ajuda do Cold, pois é, onde o Boruto está Cold, eles vão te matar também, me ajuda, tá ligado, para a gente ter, alguma chance, e o Cold está, não, eu vou cair fora, tchau, você que se lasque, e xé, e xé, e xé, te cobebebo, dá uma bi, tecnicamente, adios, e o Boruto está, ah, marquei pé no saco, claro, né, o Boruto consegue se livrar dessa situação, com o Jutsu ali do Hirai Shin, acaba metendo o pé, e o Digging que foi comido, tá, isso, fuja, Boruto, nós evoluiu basicamente, ao ponto que a gente nem tem, tá ligado, tanta necessidade assim, de te comer, que é um Utsuki, mas calma, que o teu está basicamente guardado, e isso é apenas o começo, tam, 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 no caso do Boruto, né, tropa, acaba indo para sua Akazit, é o QG secreto, né, que acaba sendo um canto ali, remoto da terra, né, bom, presumeu, que essa árvore ali, né, um tanto quanto ilustre, ao chegar, né, a gente acaba se deparando, com o pessoal do Kashin Code, yep, e está oficialmente de volta na plot, revelando que, de fato, os sapichos, né, que estavam trabalhando com o Boruto, desde o capítulo passado, são, né, do próprio Kashin Code, é, característica dele, né, usar basicamente sapichos espiões, e blá blá, o Kashin, inicialmente, até repreendendo o Boruto, dizendo, meu filho, tu foi muito longe, foi muito perigoso, se os bichos te comem, é basicamente GG, né, eles vão virar uma árvore divina, acabar com a terra, e aí, e o Boruto, tá, né, mas eu tive que tentar, Kashin tá, relaxa, eu não tô te repreendendo como tu, afinal de contas, claro, né, vai chegar o momento que a gente vai ter que lutar, não tem jeito, que momento, né, cara, a gente vê o Kashin Code interagindo assim, casualmente com o Boruto, a vibe de Jirai e Naruto, óbvio, né, acaba batendo forte aí, com tudo, o Kashin também, esse somente não envelheceu um dia sequer, tá, a mesma bodega, e o Boruto, né, tropa, no caso, fecha aí, o quarto capítulo, dizendo, é, foi mal tio Sasuke, ah, tu vai ter que ficar nesse teu estado aí, plantio, um pouquinho, ah, há mais de tempo, onde o cap fecha, Reveillon, que sim, tropa, o tia Sasuke, foi comido de fato por o Beidito de Ubi, olha, mar que fase, ou seja, naquele time skip-sit ali, nas três anos, quando o Cold embosca, Boruto e Sasuke, infelizmente Sasukezasso, acabou caindo diante do inimigo, e é por isso, né, a urgência do Boruto de acabar com 10 caudas, para salvar o Sasuke, né, desse estado, claro, e impedir que, potencialmente, é, mais figuras, né, acabem me virando versões, comidas de todo mundo, do meu Deus, mas, no geral, não sei quanto a vocês, rapaziada, mas, cara, eu adorei, esse capítulo foi super hypado, finalmente, né, depois de três meses aí, de espera, o destino do Sasuke, acabou sendo oficialmente, revelado para nós, as teorias acabam se concretizando, onde ele acaba, né, somente virando aí, uma bendita árvore, sério, cara, esse twistzinho do Diubi, né, assumindo a forma daqueles, que ele acabou comendo, eu adorei, que dá, né, a chance, ah, o tanto quanto, assustadora de até mesmo, inimigos, lá do passado, potencialmente, tá, que eu tô um pouco preocupado, se o Kishimoto meteu uma dessas aí, na plógica, é aquilo, o próprio Diubi Dig explica, né, como o chakra acaba conectando, e somente é tudo, seja aí, né, dentre o mundo dos vivos, como entre o mundo deles mortos, também, eu tô falando, cara, isso é basicamente o Edu Tensei, só que da geração aí, do Boruto, e, cara, eu adorei simplesmente o Diubi, né, aquele exército que, até ali no finalzinho do clássico, era aquela coisa, ah, um exército de buchas de cão, só que não, né, o bagulho tá ficando um pouquinho, sério, eu estou particularmente adorando, lembram no cap passado, aquele Diubi, acabou aparecendo o Koh-Hinnigan, pois é, né, no caso, aquilo era basicamente o início, né, de uma evoluçãozinha, que aquele 10 caldas lá, tava passando, tadinho, antes que o Kawa Kibor, meio que o explodisse, ou seja, até isso, tá ligado, eu particularmente adorei, a vibe, né, desses quatro velôs também, tacando o terror em cima do Boruto, é hilário, né, tipo, os bichos apareceu a um cap, tá ligado, e ele já tem mais presença do que o Lazarento do Cold, que sei lá, já apareceu o que, meu Deus, uns 20 cap, né, juntando aí com o Boruto clássico, eu não faço a menor ideia, o Cold continua sendo basicamente, uma enorme de uma porcaria, olha só, Deus na casa do Cold, né, velho, muito interessante mesmo, toda essa situação, no geral, o Kito Cap e tropa do Boruto e o Vortex, tá pra chegar no dia 20 de dezembro, pois é, quase ali perto do Natal, e vamos ver, né, o que que diabos vai acontecer a seguir, prevejo particularmente que, Kito Cap deve focar muito ali, né, no Boruto, interagindo com o Casting Cold, talvez, a gente veja inclusive, a treta que aconteceu, né, durante o timescape de Boruto e Sasuke contra o Cold, né, ou o momento em que o Sasuke foi basicamente mordido, etc, né, fica aí basicamente as minhas expectativas. Ainda agora é pra minha review definitiva, rapaziada aí, do primeiro volume, pegando basicamente o grosso, né, desses quatro capítulos iniciais e tudo mais, olha, foi muito bom, né, galera, na minha opinião, finalmente o timescape acaba chegando aí pra nós, depois de meses de enchendo o saco, estamos oficialmente aqui e com tudo, e cara, quatro capítulos também, né, tropa, basicamente de tiro, porrada e bomba do seu começo, meio até o final também, né, altas coreografias, meus amigos, altas coreografias, um início muito forte, né, basicamente aí, pra essa nova fase do Boruto, que tá basicamente 10 barra 10, na minha opinião, hype, né, principalmente voltando aos poucos, mas acho que assim, dando certos focos, né, em alguns pessoais desse primeiro volume, pô, tem um Boruto aí, né, tropa, principal, logicamente, estava muito fodão ele, né, com seu uso rico, ele agora manjão também das paradas do Hirai Shin, né, aquele legado do Minato, basicamente continuando como tudo, tá uma maravilha, o Cold, né, teoricamente ele seria, né, o antagoste desse primeiro volume, mas ele sendo lixoso, como sempre, né, um pouco complicado, constantemente ele sendo humilhado, né, galera, também, no fim das contas, não tem jeito, ainda bem que, nesse volume a gente tem, aí trouxemos dos Shinjos, a partir do quarto capítulo, esse sim, né, são vilões que tu para e pensa, meu Deus, que combata mais cabulosa, principalmente o Shinjo lá, Sasuke de Taubaté, né, esse que vai dar basicamente aquela carga emocional, aí pelos próximos volumes, eu tenho certeza, a Sarada, né, também foi bacana a revela, com esse novo visual, o Shikamaru, né, o oitavo Hokage, e embora, né, de forma interina, é claro, foi interessante, Kawaki continua badass, como sempre, né, nervosinho, Mitsuki, triste ver o destino atual dele, né, como essa espécie de, cadelinha ali, olha o Kawaki, isso vai dar super certo no futuro, eu tenho certeza, e de demo, é meio que decepcionante, né, que eles acabaram não tendo basicamente nenhum redesign, que aquela coisa, really, nem para dar uma roupinha nova, não, dá a minha bodega. Também tivemos o trio e o Shikachun, um pouquinho tinha ação, né, foi interessante revê-los, né, com o novo design, design zítio da Rima, acho que de todos foi o que eu menos curti, não sei, tá muito esquisito, né, essa nova Rima Ori, mas deixa quieto, no geral, com certeza, o primeiro volume aí do Vortex, tem o meu solo de aprovação, acredito que, do segundo volume, talvez ao terceiro, né, a gente deve focar um pouco mais em construção de mundo, né, porque, cara, não dá para manter, né, basicamente, esse fluxo de Michael Bay constantemente, embora, é muito do meu agrado, em contrapartida, eu estou bem curto, né, um pouco mais de desenvolvimento de história, e tudo mais, ai, meu Deus do céu, fique basicamente na guarda, que ainda agora, né, em 2024, claro, o segundo volume deve sair, provavelmente, lá para junho, julho, por aí vai, né, em média, os volumes aí do Vortex, no caso, irão incluir 4 caps, né, cada e tudo mais, por aí, por ora é isso, galera, o vídeo ficou extremamente longo, mas, essa é basicamente, a proposta de questão, vale a todos que comparam como tudo até aqui, a caso você assistiu o vídeo até aqui, inclusive, comente, hein, ei da gasosa, não se esqueça de deixar um likezinho também, que ajuda muito aqui no engajamento, e se inscreva no meu canal, se você não aprecia as bandas, até a próxima, e é nóis.